No conselho de Santiago do Cacém há uma localidade que se chama Deixa o Resto. O nome, para lá de curioso, tem uma razão de ser. E o Vítor Bandarra foi lá e fez a reportagem. Quem passa por Deixa o Resto nunca mais se esquece do nome da terra, muito menos nestes tempos de rapar o tacho. Nascida ao longo da estrada que vai de Santiago do Cacém, em direção à lagoa de Santo André, o lugar cresceu à volta de uma taberna, a Tasca do Tibadoca, que até deu nome ao Badoca Parque logo ali ao lado. Hoje, os verdadeiros filhos de Deixa o Resto reúnem-se no restaurante da Tilena e há sempre um guardião da memória local, neste caso, o Tichico Silva. E Deixa o Resto, porquê? Tudo começou por volta de 1900 e tal, com a tal Tasca do Badoca. Depois plantaram ali uma carreira de argolas, que era para prender as bestas, que malta que vinha aí, punha ali as bestas, que era para não abalarem, e eles falaram, ah, uma taberna ali é para a gente deixar ali o resto do dinheiro. O resto do dinheiro. Vinha de Santiago, deixava o resto. E pegou o nome de Deixa o Resto. Deixou o resto, pegou, e a terra foi crescendo entre pinheiros, recebendo os amantes da caça ao pato Galeirão e os adeptos de um bom petisco de enguias. Fazia-se aquela comida, que era a comida antiga, que era cheia de tacho, e quando sobrava de um rastinho, rapava-se mesmo o tacho. Ainda é do tempo de rapar o tacho. Ainda foi do tempo de rapar o tacho. Ninguém deixava o resto. Ah, agora, cara. Quando era aos papos... E uma sardinha para cada um. E acha que isso vai voltar? É pá, para os mais novos é capaz. Há muito que os feirantes e negociantes de gado de Santiago deixaram de deixar o resto em Deixa o Resto. E até os turistas vão deixando de aparecer. São mesmo os grandes amantes das enguias, fritas ou de ensopado, além dos caçadores de patos. Ainda há patos na lagoa? Há montes. E sabe a pato ou não? Sabe a pato? Não sabe a pato, porque eles não deixam de espalhar-nos. Mas enguias há? Enguias ainda há. Por aqui, os habitantes têm orgulho no nome da terra que nem o novo acordo ortográfico deixa mudar. Com dois ífanes, pois claro. O acordo ortográfico não mudou esta terra. Não mudou esta terra. Nem pode. Já tem visto escrito. Deixa o resto. Não é? Deixa o resto. Não. Deixa o resto. O resto. Assim é que é? Com dois ífanes. Com dois ífanes. E não há acordo ortográfico que muda isto. Com dois ífanes. Deixa o resto sempre com dois tracinhos, por muito que a placa da terra já os tenha deixado cair. Quanto em guias, marca pontos a tasquinha do Elidio, no local onde fez história, a tasca do Tibadoca, onde se começou por deixar o resto. E foi aqui que começou o deixo ao resto? Propriamente, nesta casa, é a origem do deixo ao resto. Aqui, que havia uma barraca que era do Sr. Badoca, que era um poeta popular, e então as pessoas vinham aqui no regresso das compras. Vinham aqui, juntavam-se todos, bebendo uns copos e comendo uns peixes fritos e umas coisas, e diziam que gastavam o resto do dinheiro. Então, quando vinham, diziam até, ah, vamos aqui deixar o resto e tal. Por estes tempos, o resto gasta-se na sobrevivência diária. Resta a saudade dos restaurantes cheios, ainda deixa o resto, ainda há bem pouco tempo. E causava inveja a muitos sítios, porque tínhamos aqui um movimento, uma coisa fora do normal, e atualmente, como viu hoje, por exemplo, estamos em pleno verão, e tivemos aqui quatro ou cinco pessoas. Isto revela a paragem que existe no desenvolvimento e na economia das pessoas, se não tem a dinheiro para gastar. Mas há sempre um espetáculo de borla que aparecem, deixam o resto, quando menos se espera. Um jovem marabu africano, uma das aves com maior envergadura do mundo, fugiu do Badoca Parque e foi poesar mesmo em frente do restaurante do Capote. E é o cabo dos trabalhos para apanhar o bicho. O marabu foge pelos telhados e pelos quintais da terra, e nem o tratador o consegue seduzir com os restos de carne. Só mesmo o marabu africano consegue encher as esplanadas de miróis. E o poeta do Deixo o Resto aproveita para dizer os seus versos e as suas quadras. Percorrendo o Alentejo Mil Horizontes, sob a triste cantina adermecida, a segura no ribeiro nas fontes, onde toda a riqueza está perdida. Ao dia do Deixo o Resto, o que eras antigamente, hoje é uma terra desenvolvida, toda ela é diferente. O marabu vai planando pelos céus alantejanos e o petisco de enguias, vivinhas e escorregadias, vai-se congeminando junto à tasquinha do Ilídio, com muita serradura à mistura para limpar a tripa. E fica o recado. Deixa-nos em paz e deixa-nos trabalhar com dignidade e com aquilo que nós habituámos as pessoas. Deixa-nos o restinho que sobra, não é? Deixa-nos o restinho que sobra, exatamente. Seria difícil explicar aos senhores da Troika a história de Deixa o Resto, talvez à volta de um bom ensopado de enguias, já que os nossos patos já eles conhecem. Há aldeias que dizem tudo, a começar pelo nome. Por estas terras, com a velha sabedoria alantejana, aconselham-se os políticos. Não rapem o tacho todo, deixem-nos o resto. Porque afinal de contas, estendem-se obrigado. Vítor Bandarra e Pedro Cordeiro, a TVinho Deixa o Resto, Santiago do Caçado.